Eu acho que esse foi o primeiro passo que a gente está sendo passada. Quando a gente estiver errado, mas eu acho que esse foi o primeiro passo. Vai ser bateado, porque você sente a harmonia das pessoas, começa a falar sem o texto. Eu estou entendendo. E aí começa a ter um início, um meio e um fim. E todo mundo fica pensando o que vai acontecer. E essa é a causa do sonho. Quando ela falou comigo, eu falei, cara, eu tinha que falar, porque eu senti que ela estava me irritando. Eu falei, cara, desculpa, você falou, eu não falei nada. Eu falei, eu vou falar. Ela falou dor, né? Pois é, porque foi um texto. Exatamente. E era uma evidência. Eu falei, cara, eu estou com medo. Então, e depois todo mundo chega a essa conclusão. Depois de 20, 30 vezes falando na frase, eu estou com medo. Você está cheio. Você está brincando comigo. Você não está me enxergando, não está vendo. E eu já entendi. Aí você partou. Outra frase. Falou. Falou. Falou.